Matemática do Vigor! Bom dia, bom dia, bom dia! Muito obrigado! Bom dia, gente! Espero que esteja... Ops, deixa eu já voltar. Espero que esteja todo mundo aqui muito feliz, como eu todo está nesse momento, né? É uma chance muito incrível de a gente ver essa pessoa maravilhosa que é a Gil, essa oportunidade de a gente compartilhar a educação, e só a educação liberta. É através da educação que a gente muda tudo, certo? Então, eu vim aqui para vocês hoje trazer algumas dicas que podem ajudar na prova de história, certo? A prova de história tem alguns caminhos que a gente pode, sim, acertar umas questões com dicas muito simples. Eu vou aproveitar cada minuto com vocês, certo? Porque cada minuto é valioso. Então, vamos lá. Eu estou indo para o lado errado, não entendo. Foi. Então, é o seguinte. Eu escolhi algum tema, alguns temas, que são temas que são muito recorrentes, que caem muito no Enem, e que a gente acha que vai cair novamente por muitos motivos, que eu vou explicando a vocês. O primeiro deles é a escravidão. Sem dúvida, um dos processos mais violentos que o país já viveu, um processo que deixa marcas até hoje, certo? Então, não é uma coisa que acabou. Beleza, formalmente a abolição da escravidão aconteceu. Mas os efeitos desses quase 400 anos de escravidão estão aí. Então, o primeiro ponto que você tem que conhecer para uma prova. Existe um modelo chamado plantation. Está aí o termo para vocês na tela. O que seria esse plantation? Foi um modelo que foi implementado no Brasil, por exemplo, para a cana-de-açúcar. Então, ele é baseado em alguns critérios. Vamos lá conhecer esses critérios. Você tem o latifúndio. O latifúndio é um terreno muito grande, uma propriedade grande. Você tem a escravidão como base, senão eu não colocaria nesse assunto. Você tem a monocultura, ou seja, monocultura, no caso de produção. Você vai produzir um único produto, certo? E você tem também uma orientação para o mercado externo. Como assim, orientação para o mercado externo? O que era produzido aqui era para mandar para a Europa. O açúcar gerava muita, muita, muita riqueza. Em questões sobre escravidão, a gente tem que entender o seguinte. Quanto mais você tem riqueza sendo produzida, mais escravidão vai ter. Mais sofrimento vai ter, certo? Bom, no Enem, uma das dicas importantes é entender que às vezes a gente erra a questão, que é simples porque a gente não conhece o termo, sinônimos. E aí tem algumas palavras que costumam cair muito e que as pessoas às vezes não sabem. Então, muitas vezes, a escravidão não vai ser tratada assim com o termo escravidão. A pessoa vai ser chamada de cativo, certo? Então, vê, teve uma questão do Enem que tratava assim. Os jesuítas, eu vou falar sobre eles já já, tentavam justificar nesse momento a adoção do cativeiro. O que é a adoção do cativeiro? A adoção da escravidão, certo? Então, cativo, escravidão, nesse caso, cativeiro, escravidão, podem ser sinônimos, depende do contexto, certo? Outra palavrinha, quando a gente fala assim nos textos de colônia, o sertão. Sertão significa qualquer interior do Brasil, não é o sertão do Nordeste. A floresta Amazônia pode ser chamada de sertão, só para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Então, são diquinhas simples. Bom, existem alguns clichês sobre os assuntos que as pessoas que não estudaram tanto, às vezes, elas caem. E aí o Enem busca explorar isso. Um dos clichês que a gente tem sobre o assunto é sobre os quilombos. O quilombo é a forma mais comum, perdão, mais conhecida de resistência à escravidão. Mas lembrem, resistência à escravidão é bem diverso. Quilombo, pulga, destruição de plantação, até mesmo suicídio poderia ser considerado uma resistência à escravidão, porque tudo o que faz o senhor perder dinheiro é resistência. Mas também tem a resistência cultural, etc. Mas quando as pessoas pensam em quilombo, o que geralmente o pessoal pensa? Uma comunidade isolada, sem contato com nada, no meio do mato, etc. Isso podia até acontecer, mas isso não é a regra. Os quilombos são complexos. Eles tinham contato com as comunidades vizinhas, eles faziam comércio com as comunidades vizinhas, eles tinham relações afetivas. Muitas vezes, pessoas de quilombo se casavam com uma pessoa que não era do quilombo. Então, geralmente, o Enem, quando traz o quilombo, ele quer explorar a complexidade. E vai colocar como distrator. Distrator é aquilo que te engana, que é feito para enganar, como se fosse uma comunidade simples, sem inteligência. Lembrem, não tem isso, não tem inteligência, não tem complexidade. Era complexo. As pessoas dos quilombos dominavam técnicas de construção muito avançadas, dentre muitas outras coisas. Vocês têm que conhecer duas figuras, dois tipos de pessoas que são conectadas com a escravidão, em questões do Enem. Um deles, os jesuítas. Os jesuítas, eles são padres da igreja católica, certo? São padres da ordem jesuíta, por ser mais preciso. Então, eles são membros da igreja. E aí, eles vão assumir a mesma postura que se assumia, literalmente, na igreja, nesse momento colonial. A escravidão negra é permitida, mas a escravidão indígena, não, certo? Então, eles vão combater a escravidão indígena, mas eles vão aceitar e justificar a escravidão de pessoas negras. Muito cuidado com os jesuítas nisso, certo? Os jesuítas são favoráveis à escravidão de pessoas trazidas da África, sim. De indígenas, não, porque eles achavam que podiam catequizar, certo? Fora isso, existe uma figura que tem caído muito também em questões, que são os bandeirantes. Os bandeirantes são pessoas que saíram, em geral, de São Paulo, e que essas pessoas iam lá para o interior, atrás de ouro e de outras coisas, que foram há muito tempo tratadas como heróis. Mas hoje, a gente contesta isso. Heróis eram pessoas que escravizavam, que estavam indo atrás de capturar indígenas para a escravidão. Então, tem um tipo de questão muito comum no Enem, que é isso. A contestação dessa ideia do bandeirante como herói. O bandeirante praticou um monte de genocídio, um monte de violência, escravizou muitos indígenas e por aí vai. E aí, então, vê só. Se o bandeirante quer escravizar indígenas, e o jesuíta é contra a escravidão indígena, naturalmente vai ter muito conflito entre um e outro. Eles vão lutar, eles vão guerrear entre si. Os bandeirantes atacam muitas vezes os aldeamentos jesuítas para capturar pessoas indígenas pela escravidão. Conseguiram compreender até aí? Eu estou sendo bem objetivo. O objetivo aqui não é dar o assunto, é dar a dica daquilo que cai exatamente no Enem. Certo? No pouquinho tempo que a gente tem, você acertar mais duas ou três questões de temas que a gente sabe que caem. O último ponto é o seguinte. Tradicionalmente, foi tratada a ideia da abolição da escravidão, a Lei Áurea, como sendo um presente da Princesa Isabel. A Redentora que assinou a lei que aboliu a escravidão. Isso é falso, certo? E o Enem cobra isso. Por que é falso? Ela assinou a lei, assinou. Mas por causa de muita pressão. Quem é que foi responsável pela abolição da escravidão? Não foi a Princesa Isabel. Foram milhares, eu diria até milhões de pessoas que lutaram contra a escravidão durante todo o período da escravidão. Principalmente as pessoas negras que foram escravizadas. Ninguém é mais responsável pela abolição da escravidão do que aquelas pessoas que sofreram a violência e lutaram contra essa violência. Então é um mito dizer que a Princesa Isabel é a Redentora, é a salvadora disso. Agora, claro, no Enem você sempre vai ler o texto. Porque você lendo o texto, às vezes tem uma visão diferente. Mas geralmente o Enem é muito correto nisso e as questões que tratam desse assunto vão tratá-la como uma pessoa que simplesmente foi pressionada a fazer isso quando, na verdade, muita gente lutou pela abolição da escravidão. Outro tema que cai muito para vocês é o chamado imperialismo. O imperialismo é um processo que acontece mil oitocentos e tanto, mil novecentos e tanto, mil novecentos e pouco. Primeira metade, perdão, segunda metade do século XIX, primeira metade do século XX, mil oitocentos e tanto, mil novecentos e pouco. Questões sobre imperialismo, você sempre parte de um princípio. É uma das coisas mais violentas que já existiu. Se você vê miséria em algumas regiões da África, não estou dizendo que a África é pobre, a África é riquíssima, certo? Mas ela foi muito explorada. Então, na prática, é o imperialismo que faz isso. Só que questões sobre imperialismo, eles podem usar outro termo para lhe confundir. O termo neocolonialismo. Então, o processo neocolonialista, você pensa no imperialismo, você pensa nos europeus, principalmente, chegando lá e tocando terror mesmo na África, em regiões da Ásia, violência e tudo mais. Mas, vê só, os europeus que fizeram isso tudo, eles tentavam dizer que eles não estavam fazendo nada errado. Eles tentavam justificar, dizendo que, na verdade, era bom o que eles estavam fazendo. Aquelas violências todas. Eu sei que é um absurdo isso, mas pensem que a gente está falando de uma das épocas mais racistas da história do mundo, e a gente sabe que a tradição racista, infelizmente, se perpetuou por muitas épocas, existe um racismo estrutural até hoje, certo? Então, quando a gente fala de uma das épocas mais racistas, a gente está falando de uma coisa de uma violência, de uma brutalidade muito grande. Então, eu trouxe três nomezinhos de teorias para vocês que podem aparecer. A missão civilizatória, o darwinismo social e a eugenia. Essas três ideias, você pensa o seguinte, eles dividiam o mundo entre superiores e inferiores, os europeus, claro, se colocavam com superiores, e eles diziam que, na verdade, eles estavam levando a civilização para aqueles povos inferiores. Na verdade, isso era só uma desculpa para praticar violência, para roubar recurso natural, para acabar com a liberdade desses povos. Então, os efeitos do imperialismo, eles são sentidos até os dias atuais, já chegam nisso. Mas tem um ponto que é importante vocês conhecerem. A Conferência de Berlim, isso caiu o tempo inteiro em prova. A Conferência de Berlim foi quando os europeus, lá na Europa, se reuniram em Berlim e dividiram a África entre si. Eles não sabiam nem o que existia direito lá, em muitos sentidos, mas sabiam que tinha muita riqueza. E aí, então, a Partilha da África, ou Conferência de Berlim, ela é um processo que cai muito, porque foi a coisa que mais trouxe violência para o continente africano. Certo? Na verdade, boa parte daquela pobreza veio disso. É um dos maiores crimes já feitos contra a humanidade. E aí, quando cai a Conferência de Berlim, vai dizer assim, a Partilha da África, ela não respeitou a história e as tradições dos povos africanos. Na verdade, ela gerou conflitos e conflitos que continuam até os dias atuais. Não sei se vocês estão acompanhando, mas está tendo um monte de golpes de Estado, por exemplo, em regiões, em alguns países da África hoje em dia. E lembrem, a África não é um país, é um continente, tem muitos povos, muitas nações. Então, está tendo um monte de violência. E tudo começou aí. Essa violência, com essa partilha que foi feita de maneira completamente arbitrária, jogou povos da África contra povos da África, gerou guerras civis até os dias atuais. Então, é muita violência. Por que a gente não ouve falar tanto disso? Porque o mundo ainda é muito preconceituoso. Se morre uma pessoa na Europa, todo mundo sabe. Mas se morrem 100 mil na África, às vezes a gente não sabe. Mas não achem que deixou de existir. A partilha está aí. Então, os problemas do imperialismo, eles não se encerraram 100 anos atrás durante esse processo. São problemas contemporâneos, atuais. Conseguiram compreender? Tem um tema que é super favorito. Deixa eu apertar aqui. Tem um tema que é super favorito para cair, que é a ditadura militar. Às vezes chamam ditadura militar ou ditadura civil militar, certo? É um tema favorito porque não cai há alguns anos. Tem relação com questões ideológicas do governo recente, mas que agora a gente acha que vai cair sim, porque mudou o sistema de governo do Brasil, basicamente. E a ditadura militar, então, é um tema favoritíssimo. Eu diria, talvez, o top 1 desse ano. Bom, quando cai a questão sobre ditadura, vai cair sobre censura, vai cair sobre violência, mas também caem algumas leizinhas específicas que vocês têm que conhecer. Então, eu trouxe só como dica para vocês. Tem duas leis. A gente chama, na verdade, atos institucionais, que eu estou resumindo como AI, certo? Eram medidas do governo militar que eram sempre medidas violentas, digamos assim. Eram medidas que faziam, que geravam muita perseguição e tudo mais. Desses atos institucionais, ou AI, a gente nomeia assim, AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5, vocês têm que saber dois. O AI-2, ele é o do bipartidarismo. O que é que significa bipartidarismo? Tem a ver com, vê, bi-2. Partidarismo, partido, partido político. A ditadura militar extinguiu, levou-se em todos os partidos que existiam antes dela e só permitiu a criação de dois. Um partido chamado Arena, que era de apoio ao governo, e um partido chamado MTB, que era oposição ao governo. Uma oposição em muitos sentidos controlada, mas oposição. Então, AI-2, bipartidarismo. Acabou com os partidos que existiam antes e, durante o período da ditadura militar, só deixou existir dois. Arena, MDB. A lei mais famosa é o AI-5. O AI-5, ela dá início aos anos de chumbo. AI-5 é uma lei, talvez uma das leis mais perversas já criadas no Brasil, que vai fazer possibilitar muito mais tortura, desaparecimentos políticos, etc. Você viu o termo AI-5, você vai pensar na violência, na brutalidade e por aí vai. Tranquilo, gente? Mas a ditadura, como toda a ditadura, ela tenta censurar. Ela tenta impedir que seus opositores falem. E aí, ela teve uma máquina de propaganda, que era uma propaganda muito eficiente, porque ela censurava tudo que era o contrário. Ah, tem gente até hoje diz, não tinha corrupção no período militar. Tinha muita, só que não podia divulgar na imprensa. Não tinha fome? Tinha muita, mas não podia divulgar na imprensa a censura. E aí, eles faziam uma propaganda ufanista. O que significa esse ufanismo? O ufanismo é a ideia, basicamente, de que trata assim como, ah, o Brasil é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito. Mas, na verdade, isso é superficial, isso é raso. Porque ele vai dizer assim, quem criticar isso aí é um inimigo do povo. E, na verdade, não. Se você ama o país, é claro que você reconhece que tem problemas no país. E, quando você faz crítica, não é porque você odeia o Brasil, é porque você quer melhorar o Brasil. Então, na prática, o ufanismo apaga isso. Ele vai dizer, qualquer pessoa que falar qualquer coisa ruim, bom, essa pessoa é um inimigo do país. Brasil, ame-o ou deixe-o. Outra lei foi a lei da anistia. Anistia, já no finalzinho desse período militar, depois de um tempo, em 79, anistia significa perdão. Certo? Então, é quando vai ser perdoado os crimes cometidos na ditadura para os dois lados. Por isso que chamou a anistia ampla, geral e restrita. Mas o cuidado que você tem que ter é o seguinte, vê, essa lei aí, ela perdoou os torturadores. Tortura é uma coisa de onda, é uma coisa inaceitável em qualquer situação. Mas essa lei permitiu que os torturadores saíssem impunes. Você tem que saber isso. Mas também tem que saber que ela permitiu que aquela galera que estava fora do Brasil, que aquela galera que estava fora do Brasil, os exilados, pudessem voltar. Entenderam isso tranquilo, gente? E, por fim, a gente tem um negócio chamado Emenda Dante de Oliveira. Isso aí vocês têm que conhecer também. Eu sei que eu estou dando dicas bem objetivas, não é tratar de ditadura, são só aqueles dicas que podem fazer ajudar. O que seria a Emenda Dante de Oliveira do movimento Direta Já? Uma emenda é uma mudança na Constituição. Fazer um artigo, tirar. O Brasil se reuniu para lutar contra a ditadura militar e cria eleição direta para o presidente da República. Entenderam isso tranquilo? Que o povo pudesse escolher o presidente porque a ditadura não deixava. Fizeram uma grande campanha chamada Direta Já. Eu, inclusive, estou ali naquela foto. Foi o meu primeiro protesto da vida. Eu sou o bebezinho em cima, certo? Então, com um ano de idade, estava lá protestando pela democracia, graças à minha família, que graças a Deus defendeu isso. Mas, bom, o que é que vocês têm que saber? Se essa emenda fosse aprovada, o voto para presidente seria direto. Mas ela não foi aprovada, apesar de toda a pressão, certo? Então, a Emenda Dante de Oliveira foi recusada. Serviu de alguma coisa? Serviu. Serviu para trazer o apoio, a pressão para que essa ditadura acabasse logo depois. Mas ela não foi aprovada. Conseguiram compreender, gente? Então, eu resolvi trazer para vocês, como eu disse, umas 30 dicas em 10 minutos aqui e podem lhe ajudar. Mas agora eu acho que é a hora da pergunta. Eu queria chamar, então, aqui para a hora da pergunta porque a gente também tem que praticar um pouco. E aí, então, vamos embora? Vê quem chegou aqui agora para vocês. Eita, coisa boa! É a pergunta para que todo mundo vigore bem muito, né? Figuei. Espera aí. Então, já que está aqui todo mundo emocionado, eu fiquei muito... Você é vigoroso, né, gente? Oxe, rapaz. Gente, esse homem é bom demais. Meu Deus do céu. Mas olha o que está falando. Ele vigora ali falando. Eita, rapaz. Olha quem está falando. Menino, eu queria ficar aqui duas horas ouvindo esse negócio. Eu vou até dar um abraço, então, gente. Tá bom demais. Agora uma pergunta que chegou para nós foi o seguinte. As datas, elas são de extrema importância para resolver as questões do Enem? Não, vê só. Quando eu era estudante, era. Certo? Eu tinha que decorar tudo. Nome de governante, ordem dos imperadores, romandato. Mas hoje não. O que você tem que ter hoje é uma noção cronológica. O que é que significa isso? Você tem que ter uma noção de mais ou menos quando aconteceu. Mais ou menos o que veio antes ou depois. Ah, mas se foi a Revolução, foi em 1932. Não, não é assim que vai funcionar. É você ter uma noção. Claro, existe uma coisinha ou outra que pode lhe ajudar. Uma coisinha ou outra que pode ser importante. Deixa eu dar um exemplo. Existe um ano que é muito fácil de memorizar. 1850. Em 1850, foi aprovada uma lei chamada Eusébio de Peróis. Essa lei vai ser a lei que vai proibir o tráfico de pessoas escravizadas por Brasil. Foi uma lei muito efetiva. Funcionou realmente ou as pessoas pararam rapidamente de serem trazidas, raptadas da África para o Brasil? Sim, pararam. E por que isso é importante? Vê, porque se você sabe disso, você vai saber que antes de 1850 a escravidão só fazia aumentar no Brasil. Depois, diminui. E quando acaba a mão de obra escravizada, eles vão querer substituir por quem? Por pessoas, por imigrantes que vão vir, vão ser trazidos da Europa. Então, se você já sabe que em 1850 essa lei foi aprovada, você sabe que esses imigrantes que vão substituir nas plantações vieram depois disso. Então, vê, data não é importante. Uma noção cronológica é o que é a Antiguidade, a Idade Média, tudo mais. Mas tem uma coisa e outra que pode ajudar. Eu trouxe a principal para vocês. de todas, se eu fosse dizer assim, para vocês, no ano, memorizem um ano, seria isso para a prova. Certo? Então, não é importante, mas a gente também pode usar só essa a nosso favor, né? Por que a gente não se ajuda nesse canto? Não é isso? Gente, eu estou chocado, né? O homem sabe dessas coisas. Agora, se eu estou lá estudando para a prova, estou vigorando, entendi a ordem cronológica, são muitos eventos e na hora da prova eu estou lá, não sei muito bem se é isso, se não é aquilo, que veio antes, que veio depois, o que é que eu faço? Primeiro ponto que eu acho que a pessoa tem interesse é confie em você. Eu não estou querendo dar autoajuda, não é isso, não. Confie em você. Você é um ser inteligente. Às vezes, você, eita, eu não me lembro se foi isso ou aquilo, a informação vai estar ali no texto, a informação vai estar ali no cantinho, vai ter aquelas alternativas que são absurdas, que você já pode tirar. Por exemplo, ah, não sei o que, durante o período da escravidão, então existia um grande respeito à raça. Claro que não existia. Escravidão, certo? Então, na prática, você consegue muitas vezes extrair do texto essa informação, certo? Porque o Enem, ele parte do princípio que o papel do historiador ou da historiadora não é memorizar a data, a eventos, a gente tem um calendário para isso. É a mesma coisa que achar que alguém da matemática o papel é ser uma calculadora, não é. Não é isso. Não é isso. Então, não é uma calculadora. O historiador não é um calendário. A gente, na verdade, então, se eu não preciso ser um calendário, por que você precisaria? Então, na prática, você tem como extrair essas informações, geralmente, pelo texto. A noção é uma noção só mesmo, assim. O que é que veio antes e depois? Vê, idade antiga. Você sabe que depois vem a idade média, certo? E aí você tem uma noção cronológica do que acontece ali. Mas você não precisa ter certeza daquela data. Então, confie em você. Você é um ser inteligente. Eu, em minha carreira de professor inteira, eu nunca encontrei um aluno ou aluna burra, certo? Eu encontrei pessoas, às vezes, que não tiveram oportunidade e que foram atrás da oportunidade e, quando tiveram oportunidade, essas pessoas foram e conseguiram. Então, você é inteligente. Você, se vê aquilo ali, não se desespere. Olhe a questão, leia a questão, procure aquele referencial na questão que, muitas vezes, vai estar ali. E aí, eu acho que vocês também aqui, tanto que estão aqui, mas também nosso pessoal que está acompanhando online, vai ser todo mundo abençoado pelo Vigo ou Dijil. Eu também vou abençoar ele com minha careca, né? Porque se eu tenho uma careca, eu posso abençoar também, né? Mas eu acho que é isso, assim. Pensem nisso. Vocês são inteligentes e é lindo ver um projeto desse justamente porque você traz pessoas inteligentes para dar uma oportunidade e mostrar que a educação tem sempre que ser democratizada. Esse é o principal. Eu acho que é o que eu queria trazer para vocês. Menino, agora até eu fiquei com vontade de estudar a história. Muito obrigado, viu? Matemática do Vigo! Matemática do Vigo! Matemática do Vigo! Matemática do Vigo! Matemática do Vigo!